Música Foi na Umbanda A minha vida começou a melhorar Não quero ver! Foi na Umbanda Aaaaaah! Foi na Umbanda A minha vida começou a melhorar Aaaaaah! 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 Agora é comigo! Música Aaaaaah! Olha o bobo aqui! Música Tá do jeito que eu gosto! Música Aaaaaah! 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 Só o ar, o meu Deus forçar A voz da luz do chás Só podemos achar, achar Eu não vou lá, e nós vamos cá Hoje uma barulhinha Hoje eu pago o banquearô Da polícia, da voz da voz A luz do ar, aquele chegou A nossa, a voz a cantar Mas hoje eu tinha E antes de todos os maus O prédio virá na manifestação O poder da fé e a esperança Peguei no controle real Quebrar a água maximal Na luta do corpo real É todo o cristal E tá louca, água da terra O poder da fé e a esperança E desparador, o espectador Girando no corpo, ei! É todo o cristal E tá louca, água da terra O poder da fé e a esperança E desparador, o espectador E amor, o amor Girando no corpo Que vai botar nas mãos Buscar, buscar as mãos Mostrar a luz do chás A gente vai tomar Foi a perda do mundo O heredito do corpo terreno O poder da família É a esperança Que vai botar nas mãos É o que eu vou Rebrando mais amor Que vai botar no corpo Com toda a vida Meu coração Com sete e dez anos Com a cabeça O meu chaba Virando o caminho da cura Sará, parça da terapia, brilhante o caminho da cura Sará, vamos lá, parte do camô É com o ar, tem que salvar, o teu reino do samba Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vá até dentro do axé, axé, venha o guarda É com o ar, tem que salvar, o teu reino do samba Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vá até dentro do axé, axé, venha o guarda Vá até dentro do axé, axé, venha o guarda Vá até dentro do axé, axé, venha o guarda Hoje o guarda-lhe, mexe o cabo Eu quero, eu quero, eu quero Peço licença, vamos lá, não falou Vamos lá, mas ele chegou E a mesa, a rosa branca Mas ele mexia, diante do mundo O chão de futebol, a nova difesa O poder não tem esperança O poder não tem esperança Lembrou da corrente do mal Na luta contra a corrente É feito um cristal E foi frotar água na terra O fogo ar, espanhando Foi nesse vento em amor Girando no calcá É feito um cristal E foi frotar água na terra O fogo ar, espanhando Foi nesse vento em amor Girando no calcá E vamos lá, nós vamos lá Vamos agarrar as mãos Mostrar ao mundo Quem somos nós Com a xinga, sou maluco e foi adeus Foi adeus Olha, gringando Bringando o caminho da cura Salama 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 Bringando o caminho da cura Salama O que o tabu O que o som que sobra No verão do sal Vamos lá, nós vamos lá Para a traca do gaché O que o aljão O que o barba O que o tabu É com a arte que zomba, o terreno do samba A força dos colixões, só pegando o axé, axé e a alfanda